E aí, moça! Gat, que é que não é invadora? Bambi! Dormir, Romana! Bambi! Recarregando-a! Recarregando-a! Não, de fato não se rapazes isto outra vez, não diz-me que é mentira. Não foi bem feito, foi não? Mila, se não quiser! É Paulo e vai te lixar, meu. Vai te lixar! A gente pegou em uma merda aqui! Não acredito, quem tem? Eu não paguei mais a cara. É certa, por causa da água.